. 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 E aí, Ralf, já jogou hoje lá, ouviu. Olha a altura aí. Tinha um jogo, comprou dois partidos, tá, 50 na fila. Jogou qual? Comprou dois partidos, ou seja, já jogou, eu comprei ele por 40 reais. Caraca, eu vi mesmo que tava com um valor legal, pô, mas não comprei não. Eu comprei, eu ficava com um cashback num aplicativo lá, aí eu comprei por lá. Ai, Lobo, filha de mamãe gorda, safada ela. Olha o Klaus lá no meio da bagunça, vou lá. Eu nem vi, eu nem vi os cara aqui, eu só entrei aqui dentro. O cara é um Kroak, esse foi o meu. Tem o Kroak, esse foi o meu. Tem o Kroak, cadê o Kroak? Cadê o Kroak? O cara é um Kroak, evaporou, pô, cadê? É, você viu? Tem dois mortos aqui embaixo. Cheio de loot bom, ó, pega aqui. Dourado, cheio das douradinhas aqui embaixo. Tem cura-cura, João Vitor, lá embaixo. É, eu acho que ele tá aqui dentro. Ó, ele tá aqui dentro. Se tivesse ali, ele pegava o... É, pega os loot lá. Vai, João Vitor, cheio dos loot. Cheio dos loot. Eu acho que eu achei ele, hein. Marca aí. Eu entrei em uma privada e caguei em outra. Que merda, eu entrei em uma privada e parei em outra. E uma banheira. Banheira entupida. Oh, Ralf, já assistiu os boys, Ralf? Já, todas as temporadas. Tô bom demais, né, mano? Pô, esperando a nova, pra ver o que vai chegar, na verdade. A burrice da... Pega aqui, Ralf, pega aqui, ó. O bicho, mas na verdade, mano, no finalzinho lá, era pra ter matado esse moleque e o campo tão fácil, ó. Fiquei... Porra aqui. Tem que matar aquele moleque. Cê viu? O molequinho ficou sádico lá, já, pô. Já, o moleque já virou maluco. Só o pai dele. Não, mas sem caô, mano. O... Vou pegar esse aqui, hein. Como é que é o nome do... O que é o nome do... Faz a missão aqui dos bichinhos aqui, da lata de lixo, ó. Faz a missão aqui, ó. Não vai dar tempo não. Ó os caras lá, os caras lá. Ai! Tem um aqui comigo, ó. Fui marcar pra cima, tá ali, ó, tá ali, ó. Peguei. Peguei. Caralho, que risos azarados, mano. Peguei um perdido aqui, cava solitário. Peguei. Alône. Ah, tô sem bala de sniper, esse cara tá lá, ó. Isso, tá, parecita. Parecita, ele que... Boa. Eu carreguei a partida inteira, né, mano? Eu mato o último cara a carreguei a partida inteira.